Vem e apaixonou, coração não aguentou e quis dar uma volta Entrar na minha onda, ficar na minha história Mergulhei no teu mar, entramos a matar, tudo explodiu na hora Unimos na vitória, mas acabou sem demora Então tudo morreu, sozinhos tu e eu, olhamos a cair Todo esse mundo em volta, onde a alegria solta nos fazia sorrir Então não vem dizer que eu não amei você, que eu só pensava em mim Amor não se derrota, garota Não venha reclamar, só você soube amar e eu pensando em mim Não há amor pra troca, pra alguém que só se foca no mal Então me enrolou, pegou e apertou, sufocou tudo a roda Perdeu moral na história, matou meu amor em troca De ideias de controle, ciúme louco e tolo Que corroeu a roda, que alimentava a glória Do nosso amor, aí não vem dizer que foi duro perder, passar a noite sem mim Pois foi tudo revolta Garota Não pode reclamar, não pode reclamar, que eu não sabia amar Quem só cria outras coisas Não tem como dar troca Alguém que só se foca no mal Não tem como dar troca Alguém que não se foca no bem que a gente faz Alguém que só se foca no bem que a gente faz